Michael vai definir o futuro já semana que vem. Flamengo vai tentar a contratação do atacante. Saiba tudo sobre os valores da venda do zagueiro Fabrício Bruno ao West Ham da Inglaterra. Prováveis escalações, quadro de arbitragem, onde assistir e tudo sobre o último jogo da fase de grupos da Libertadores da América entre Flamengo e milionários. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão muito importante, a sua inscrição, para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo, 81, nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro. Mas, querido, do Brasil e do mundo, está lançada a nova campanha do Urubu da Sorte. É a segunda temporada, hein? Vou deixar aqui no comentário fixado o link para você adquirir o seu bilhete por apenas R$0,99. Bilhete 100% autorizado e legalizado. E o que você concorre com R$0,99, Rafla? R$100 mil é o novo prêmio do Urubu da Sorte, além de mais de 20 prêmios de R$1 mil. Entra aí agora para dar uma olhada. UrubuDasorte.com.br. Participem, começou hoje e o sorteio será no próximo dia 22 de junho. Vamos com tudo, Urubu da Sorte. Gente, estarei daqui a pouco ao vivo na rede Multiflá, junto com o Gustavo Henrique dando choque, Júlio Miguel Neto, Paparazzo Rubro Negro e convidados especiais para uma transmissão de cinema. Flamengo e Milionários. Hoje é dia de negão, vai para cima deles. Vamos com tudo hoje, não tem outro caminho. É vencer e se classificar para a próxima fase. Fase mata-mata, fase de oitavas da Libertadores da América. O Flamengo decide daqui a pouco, nove da noite, a sua vida na competição internacional. Negão só depende de si. Basta uma vitória que já está classificada para as oitavas. Existe uma combinação de resultados que se o palestino venceu o Bolívar lá no Morro, aí, amigo, o negócio muda de figura. Porque o Flamengo vencendo milionários o Flamengo se classifica como líder do grupo. E isso é muito bom, né? Você classificar em primeiro é bem melhor do que você se classificar em segundo. Mas não vamos pensar nisso agora, não. Os dois jogos no mesmo horário. Nove da noite, Flamengo e Milionários no Maracanã. Bolíva e Palestino na Bolívia. O Mengão é o segundo colocado com sete pontos. Joga para uma vitória simples. A classificação pode acontecer também com o empate, desde que o Palestino não ganhe o Bolívar em La Paz. Ou seja, se o Bolívar vencer o Palestino e o Flamengo empatar com o Milionário, o Flamengo também está classificado. Mas a gente não quer empate, não, hein? A gente quer vitória. Pé na porta. Tem que deixar o coração na ponta da chuteira. Tem que deixar a alma em campo. E se o jogo vale muito para o Flamengo e para o Milionários? Não vale nada. O Milionários já se despediu da competição. O Milionários não consegue nem se classificar para a Sul-Americana. Está fora de tudo. Está lá na última colocação, né? Então já se despediu aí da Libertadores da América. Não briga mais por nada nem para a Sul-Americana. Porque o terceiro colocado do grupo, de todos os grupos da Libertadores, eles vão direto para a Sul-Americana. Eles entram a partir da próxima fase da Sul-Americana. A Comebol vai pagar 330 mil dólares, hein? 330 mil doletas. O que dá isso? 1 milhão e 700 mil reais pela vitória hoje, né? Pela classificação. Então, vamos lá. O time do Flamengo terá uma mudança em relação à escalação que vem jogando nos últimos jogos. Fabrício Bruno está acertado já com o West Ham. Ele vai para o banco. E quem assume a vaga é o Davi Luiz, que vai atuar ao lado do Léo Ortiz. Uma zaga reserva para o confronto de hoje, hein? E aí? Léo Pereira está lesionado ainda. Pulgar e Bruno Henrique voltam de lesão, mas serão opções aí no banco de reservas. Aliás, o Bruno Henrique nem vai para esse jogo. O Bruno Henrique está sendo preparado para o próximo jogo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Mengão com Rossi no gol. Varela, Davi Luiz e Léo Ortiz. Ayrton Lucas na esquerda. Alan, De La Cruz e Arrascaeta. Gerson, Cebolinha e Pedro. A provável escalação do Milionários. Muita gente achava que eles iam mandar o time em reserva, já que não vale nada o jogo de hoje para eles. Mas não, vem com o time titular. Álvaro Monteiro no gol. Alfonso, Linás, Vargas e Mangueiro. Pereira, Giraldo, Rodrigues e David McAllister. Ruiz, Carvajal. Esse, o provável time aí, né, do Milionários para enfrentar o Flamengo. Apita o jogo o Facundo Telo, da Argentina. Ezequiel Bralovski e Gabriel Xadê, da Argentina. E completa aqui o quarteto o Héctor Paleta, também da Argentina. Quarteto argentino para apitar o jogo, hein. O Héctor Paleta será o árbitro de vídeo. O confronto entre Flamengo e Milionários pode ser bem importante na história do clube de regatas do Flamengo. Caso supere a equipe colombiana nesta terça no Maraca, o Flamengo chegaria a sua centésima vitória na história da competição, hein. 100 vitórias na Libertadores. O Flamengo tem 99. Se vencer hoje o Milionários, o que vai acontecer, a gente acredita muito, chega a 100 vitórias na competição. O Flamengo disputou 176 jogos em toda a história e, até o momento, conquistou 99 vitórias. Então, o duelo de hoje é importante para entrar para a história. A maior vítima do Flamengo na história da competição é o Emelec, do Equador. Ao todo, foram seis vitórias rubro-negras no confronto entre as equipes. Deixa aí nos comentários o seu palpite, o seu placar para o jogo de hoje. Hoje eu já fiz a minha Superbet, hein. Flamengo ganhando em ambos os tempos. Flamengo ganhando no primeiro tempo, Flamengo ganhando no segundo tempo e um gol do Pedro. A odd está a mais de três. Vai lá na Superbet agora, as melhores odds. E se você fizer o seu cadastro, você ganha até 100% do seu primeiro depósito. Até 500 reais a Superbet está dando aí de bônus, de boas-vindas. Então, não perde tempo. Superbet, vamos com tudo. Detalhes da venda do zagueiro Fabrício Bruno. O valor da transferência, segundo o jornalista Vene Casagrande, é de 13 milhões e 500 mil euros. O pagamento será dividido em três parcelas com a primeira à vista. A segunda, 12 meses após a assinatura. E a terceira, 24 meses após a assinatura. Além do valor fixo, há um bônus de 1 milhão e meio de euros. O bônus será pago ao Flamengo a cada 30 jogos feitos pelo zagueiro no West Ham. O bônus será totalmente pago quando o Fabrício Bruno completar 60 jogos pelo clube inglês. As minutas estão sendo trocadas pelos clubes para que haja a assinatura e a operação seja finalizada. Gostou dos valores da venda do Fabrício Bruno ao West Ham? Deixa aí nos comentários o que você achou. Agora, que vai fazer uma falta? Vai. Vai fazer muita falta o Fabrício Bruno. Zagueiro de seleção, titular do Flamengo, jogador muito rápido, consegue chegar na frente da marcação. Fez um teste e ninguém conseguiu vencer. O atacante ser mais veloz do que ele é um cara que se cobra muito. Chegou à seleção brasileira com o técnico Dorival Júnior. Então, parabéns aí ao Fabrício Bruno, que sempre teve esse sonho de jogar na Europa. E agora vai lá para o West Ham da Inglaterra. A venda foi fechada durante essa madrugada aqui no Brasil. A papelada chegou lá na Inglaterra, eles mandaram de volta, chegou aqui. Agora só falta a assinatura do contrato para tudo ser finalizado. Bom, para a gente fechar, o assunto agora é Michael. Em seu canal de YouTube, a jornalista Raíza Simplício trouxe alguns detalhes da situação do atacante do Al-Hilal. A Raíza afirmou que a situação do jogador será vista de forma mais aprofundada após o duelo entre Al-Hilal e Al-Nas, que vai acontecer no dia 31 de maio, o último dia do mês, pela final da Copa do Rei da Arábia Saudita. Ou seja, semana que vem, o futuro de Michael estará definido. A Raíza abriu aí a possibilidade do atacante deixar o clube saudita e disse que é muito grande. É muito grande o Michael sair do Al-Hilal, se despedir do clube árabe agora, semana que vem. E aí ela disse, Eles só vão se aprofundar no futuro do Michael depois do dia 31 de maio, que é quando ocorre a final da Copa do Rei da Arábia Saudita, entre Al-Hilal e Al-Nas. Depois disso, o Michael deve ter uma ideia maior do que deve ser o futuro dele. Mas, de fato, a possibilidade de deixar o Al-Hilal é grande. Segundo uma pessoa do staff do Michael, o contrato dele é até janeiro de 2025. Eu achava que era até junho, mas essa pessoa me disse que é até janeiro. E o Michael é muito bem avaliado pela diretoria do Flamengo. Existe um acordo de cavaleiros, que a gente já falou aqui nos últimos vídeos, entre Michael e Marcos Braz, que é o vice de futebol, para um retorno ao futebol brasileiro. A prioridade do Michael é o Flamengo. E aí ele só vai para outro clube se o Flamengo abrir mão, se o Flamengo não quiser. Só que não é o fato aqui. O fato é que o Flamengo tem interesse no retorno do Michael. O nome é bem avaliado dentro da diretoria. Tem a aprovação do técnico Tite. Então é questão de tempo para essa negociação, de fato, acontecer. Uma outra situação é que a Raiza soube que o Al-Hilal não vai exigir muito se, de fato, o Michael quiser sair. Até porque o contrato dele está acabando. Então, senhores e senhoras, podemos ver o Robozinho de novo aí no Flamengo, hein? É, Robozinho, Michael. Michael que jogou muito lá com o Jorge Jesus no Al-Hilal, né? O Michael jogou pouco com o Neymar, o Neymar se lesionou. E aí ele assumiu a titularidade lá do Azuzinho, do Al-Hilal. O Al-Hilal bateu todos os recordes de vitórias consecutivas. Entrou no Guinness Book, no livro dos recordes. Então está de parabéns aí o Michael. O que você acha do retorno do Robozinho, hein? Michael, de volta, te agrada? Deixa aí nos comentários. Porque a sua opinião é muito importante aqui para a gente. Eu já te convido, hein? Assim que o árbitro argentino apitar o fim do jogo, estaremos aqui ao vivo para comentar Flamengo e milionários. E, se Deus quiser, comentar a classificação do Mengão para as oitavas da Liberta. Vamos com tudo, hein? Deixa aí o seu placar. Já vou dizer aqui o meu placar, hein? Ah! 4 a 0, Mengão. Estou confiante na vitória. Flamengo não toma gol hoje. Vence nos dois tempos. Para mim é 4 a 0, Mengão, com gol de Pedro. E vamos com tudo. Deixa os garotos jogar, deixa os garotos brincar. Vamos com tudo, gente. Saudações. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo. Valeu!